Deputado Edmilson Rodrigues. Presidente, quero me solidarizar com Alexandre Varela, da assessoria do PSOL, sua esposa Tatiana, sua filha, por ter perdido um filho de 21 anos de idade que foi sepultado hoje. Então, o PSOL está consternado e particularmente a equipe de assessoramento que conta com este camarada, esse irmão de lutas e sonhos que perdeu um filho ainda tão jovem. Um abração, Varela. Mas, presidente, eu me emocionei na sessão passada e agora eu resolvi pegar o acordo para ler trechos, se houver possibilidade, para que todo mundo possa fazer a sua interpretação. Presidente, me concede? Presidente? Vamos encerrar, senhor presidente. Vamos encerrar. Então, eu queria ler os coletivos gerais. Vamos encerrar, presidente. O item 2 diz assim, o governo da República Federativa do Brasil poderá utilizar os recursos financeiros obtidos por intermédio das atividades de lançamento para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do Programa Espacial Brasileiro, poderá, mas não poderá usar tais recursos para aquisição, desenvolvimento, produção, teste, emprego ou utilização de sistemas da categoria 1 do MTCR, ou seja, o regime de controle de tecnologia de mísseis. Isso é uma vergonha. Mentiroso. Está aqui escrito, está aqui escrito, está aqui escrito, para qualquer um, deputado, comprovar, e eu vou ler daqui a pouquinho o inglês. Está encerrado.